Três caminhões bateram ontem à tarde na PR-280 entre Pato Branco e Mariópolis. O acidente aconteceu pouco depois das 5h30, quando o Iveco que tracionava um bitrem apresentou problemas mecânicos e estava parado no acostamento. Um Volvo de Santo Antônio do Sudoeste, que seguia no mesmo sentido, acabou batendo na traseira do caminhão estacionado e ainda foi atingido por um Ford Cargo de Francisco Beltrão, que não conseguiu parar a tempo. O engavetamento deixou os motoristas do cargo e do Iveco feridos. Eles foram atendidos por equipes de socorro do SAMU e Corpo de Bombeiros, que os encaminharam à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.